Eu tava de chapéu de palha Na praia tomando sol Se vier meu bem não vai Não caia no meu anzol Eu tava de chapéu de palha Na praia tomando sol Se vier meu bem não vai Não caia no meu anzol Se outro dia de repente tudo estava tão quente Eu queria refrescar E todo mundo foi pra praia Ela de mim saia Ficou olhar o mar E de repente a gente sente Tem algo diferente Parando pelo ar É um olhar desafinado Fugindo pelo lado Querendo me acertar Eu tava de chapéu de palha Na praia tomando sol Se vier meu bem não vai Não caia no meu anzol Eu tava de chapéu de palha Na praia tomando sol Se vier meu bem não vai Não caia no meu anzol Eu tô de chapéu de palha Na praia tomando sol Eu tô de chapéu de palha Na praia tomando sol Pois na areia tomando sol Pois na areia e na piscina A gente nunca perde a rima Eu tava de chapéu de palha Na praia tomando sol Se vier meu bem não vai Não caia no meu anzol Eu tô de chapéu de palha Na praia tomando sol